Introdução Essa resolução do Conselho Nacional de Arquivos do CONAC estabelece procedimentos relativos à declaração de interesse público e social de arquivos privados e de pessoas físicas e unidades que continham documentos relevantes para a história, a cultura e o desenvolvimento nacional. A resolução de requisitos para a solicitação dessa declaração o procedimento técnico da Comissão de Avaliação de Arquivos Privados, o CAP os critérios de análise dos prazos e recursos, bem como os efeitos da declaração ela revoga resoluções anteriores sobre o mesmo tema a fim de consolidar e atualizar os procedimentos o objetivo central é preservar a memória nacional permitindo que o Estado brasileiro atue para resguardar o arquivo privado de relevância histórica, cultural e normativa viabilizando o acesso público a esses acervos. A trajetória da resolução do CONAC de número 47 O CONAC possuía até 2020 a resolução 17 que dispunha sobre os procedimentos relativos à declaração de interesse público e social aos arquivos privados de pessoas físicas ou jurídicas que contenham documentos relevantes para a história, a cultura e o desenvolvimento social. Com a publicação do Decreto 10.148, de 2 de dezembro de 2019 diversos dispositivos do Decreto 4.073, de 3 de janeiro de 2002 que regulamenta a Lei 8.159, de 8 de janeiro de 1991 que dispunha sobre a política nacional de arquivos públicos e privados foram alterados Diante disso, o plenário do CONAC, em sua 97ª reunião primária realizado no dia 29 de outubro de 2020 aprovou alterações da resolução 17 da CONAC de forma que esse estivesse alinhado às grandes alterações inseridas do Decreto 4.073, de 2002 sendo então publicada a resolução 46, de 22 de dezembro de 2020 que altera a resolução 17, de 25 de julho de 2003 do CONAC Depois disso, o Ministério da Justiça identificou a necessidade de que essa resolução fosse avaliada por sua consultoria jurídica para alguns ajustes Após analisar essas instâncias ela precisou ser ajustada culminando com a publicação da resolução 47 a qual revogou as antigas resoluções de número 17 e 46 A trajetória da resolução do CONAC, número 47 começou com a Lei nº 8.148, de 2001 o Decreto 4.073, de 2002 com a resolução do CONAC, de 17, de 2003 com isso foi com o Decreto de 10.148, de 2019 a resolução do CONAC, de 46, de 2020 e a resolução do 47, de 2021 A análise da resolução do CONAC, número 47 A resolução define claramente os procedimentos que devem ser seguidos para a solicitação da declaração de interesse público, social e arquivos privados desde a apresentação e a solicitação até a decisão final deixando esses procedimentos claros e organizados a quem solicita esse apoio nos artigos do 3º ao 5º, do 10º ao 12º tratam os procedimentos a serem seguidos a resolução permite que qualquer pessoa física ou jurídica tenha como órgão público que solicita a declaração de interesse público e social aos arquivos privados e monstranos de interesse específico ou seja, permitindo a participação de diferentes partes interessadas no artigo 3º trata essa possibilidade Ainda continuando a análise da resolução do CONAC O texto estabelece prazos e respostas para a solicitação notificação em caso de ausência informações necessárias ao direito de recursos em caso de decisões desfavoráveis garantida a transparência e o devido processo administrativo no artigo 4º ao 9º até o 11º que tratam os prazos de recurso No 5º, a resolução prevê as análises técnicas de arquivos privados da Comissão de Avaliação de Acervos Privados levando em consideração elementos como o estado de conservação o conteúdo histórico do acervo e esse enfoque técnico deles é primordial para essa análise artigo 5º em seus parágrafos o trato da análise e técnica pela CAP Na formulação da resolução 47 na ata 97ª da reunião da plenária ordinária do Conselho Nacional de Arquivos do CONAC foi relatado que a conselheira Nádia Gio 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 apresentou a realidade do arquivo público de São José dos Campos que ela faz recolhimento dos acervos após análise mesmo sem declarados interesse público e social ela questiona sobre alterar o artigo 17 da resolução para prever medidas de descumprimento dos termos de doação do acervo privado declarados de interesse público e social devido ao tempo entre a declaração e a efetiva doação a presidente considerou pertinente ter a revisão sobre o assunto mas a Comissão de Avaliação de Acervos Privados não teria condições de monitorar foi discutida a necessidade de comprovar a procedência dos acervos e identificar em casos que os detentores não eram os produtores ou proprietários originais a conselheira Liane Lasmar relatou que a experiência do Ibram em normatizar a declaração de interesse público surgiu com contato com o Instituto foi considerado pertinente uma avaliação dos processos da declaração de interesse público e social já realizados pelo CONAC foi votada e aprovada a alteração de forma que da resolução 17 de 2003 em decorrência do decreto 10.148.2019 considerações finais a resolução permite a participação de diferentes interessados do processo que avalia criteriosamente os acervos sobre o viés técnico estabelecendo prazos e recursos previstos em lei Sua formulação se dê no amplo no amplo debate do âmbito do CONAC levando em conta a sua legislação vigente e experiências exultosas sobre outros órgãos a nova norma atualiza os procedimentos anteriores consolidados possibilitando maior agilidade de segurança jurídica e reconhecimento e relevância dos arquivos privados para a memória nacional destaca-se portanto também o caráter consolidador democrático e técnico adotado pela resolução 47 barra 2021 do CONAC no trato deste importante assunto arquivístico Senhor nosso Deus